O Tablet do Terror propôs que eles explorassem seus sentidos, pra ver se eles se conhecem mesmo. Vai, bota a mão e pega um. Vai, vai, você bota a mão aqui dentro, ó. Ó o barulho. Ossá! Ossá! Que beleza, hein? Todos de olho. Eu acho que é a Ana. Ah, não! O brinquedo, não. Erick. Nossa, vi que você vai querer se matar. Só isso que eu tenho pra falar. Gabriel. É a Ana. Ei, ei, ei! Minha querida! A brincadeira já começa dando merda. Acabou beijando, meio que sem querer, meio que por querer. Eu tô muito errada. Se tem uma coisa que eu tô errada, é errada. Eu tô errada nesse programa, eu tô muito errada. Natalha. A Matalha. Ai, ei, 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 ei. Vai beber, né? Vai beber, né? Pera, 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 pera. Pera, pera, pera. Ai, pera. Pera, pera. Pera, pera. pra elas o que elas querem o cara tinha bonito mostrar a rola para todo mundo agora você vai tentar brincadeira vou todos vocês se prepara que agora eu vou brincar 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 os cara que abaixar a calça dos outros na frente de todo mundo aí é sacanagem também né moleque foi estresse desnecessário tá todo mundo doido eu tô muito doido moleque eu nunca vi o guia desse jeito eu entendi se abaixasse a casa eu ia ficar mesmo assim julho para tudo eu vou voltar para lá assim ó e tem pau pequeno e é palmeio ali tu tá manjando a rola né ainda bem que a gente se resolveu moleque eu amo do fundo do meu coração eu cansei de fazer cara de paisagem para rafael e natália eu cansei porque elas estão tentando me provocar a brincadeira inteira não conseguiram conseguiram porque eu tô dando risada até agora eu só brinco eu só tô irritado aqui dentro pra você posso o andré pegou e fez assim ai vamos lá vamos causar uma discórdia pegou o pote segurou o nome da natália deu pra você se pegou o nome da natália eu jurei que ele ia dar o seu nome não óbvio que não você acha que o andré vai fazer isso você não percebe que tá todo mundo percebendo que a terra tá fazendo propósito e você tá saindo bem ainda ela tá fazendo uma cumpra para dar beijinho qualquer brincadeirinha que que rola ela quer dar beijinho no moço ela não quer então deixa da beijinho pode subir comigo e ficar comigo para pelo menos sentar calar a boca dessa loira aguada